Você, às vezes, tem algo que é útil, que você realmente já traz na sua bagagem, e, de novo, por isso é tão importante não ficar preso em formulinhas e tal, e, por outro lado, olhar muito para dentro de você e para a sua bagagem, porque dentro da sua bagagem, com frequência, se você apenas procurar as pessoas e oferecer o seu trabalho, algo que você já sabe fazer, algo em que você é bom, isso já vai fazer total diferença e, eventualmente, assim, você vai começar a poder prestar os seus primeiros serviços. E esse ponto é crítico, sabe? Porque, às vezes, a gente complica demais as coisas. No meu caso, quando eu comecei na área de computação, quando eu abri a minha empresa quase 20 anos atrás, cara, os nossos primeiros clientes foram amigos que já tinham trabalhado com a gente. E, depois, os clientes seguintes foram simplesmente perguntando para os nossos amigos nos almoços será que tem alguma coisa que vocês estão precisando em termos de projeto de software que a gente poderia atuar? Num desses, inclusive, a gente fechou um projeto bastante grande na época com a Vale do Rio Doce e foi um projeto que sustentou a empresa muito, muito bem durante dois anos, que surgiu assim, em que a gente perguntou para um amigo, na época era o meu sócio, na verdade, perguntou para um amigo dele se ele tinha conhecimento de alguma necessidade, ele falou que tinha e daí começou uma conversa para poder atender essas necessidades. E aí, aqui, é importante só frisar que existem dois caminhos, vamos dizer assim, que são também particularmente importantes de distinguir, onde um é você prestar serviço e aí prestar esse serviço online e tudo mais, e existe um outro que é você criar produtos. E eu lembro bem, porque nessa época, quando eu comecei a minha empresa, havia também essa distinção, né? O que a gente faz? A gente tenta criar um produto, a gente vai para o serviço e tudo mais. E uma das coisas que a gente percebeu rapidamente, até conversando com amigos nossos mais experientes, eles falaram assim, cara, se você quiser começar prestando serviço, você pode começar hoje. Você não precisa esperar nada. Você pode simplesmente começar a falar com as pessoas que você está prestando aquele serviço e, eventualmente, pode ser que você comece a conquistar clientes, né? Então, beleza. Produto, não. Produto é uma coisa que você tem que fazer e tudo mais e leva um tempo maior. Mas uma prestação de serviço é uma coisa que é possível ser muito mais imediata, às vezes, do que a gente imagina. Mas um ponto que eu quero trazer aqui para vocês, e eu acho que a gente está vivendo uma mudança no ambiente de trabalho, de um modo geral, em que essa mudança, ela tem a ver, em grande parte, com questões tecnológicas, porque, como eu falei, hoje em dia, qualquer trabalho de escritório você poderia fazer em qualquer lugar, sem problema nenhum, remotamente. E também mudanças por questões econômicas, econômicas e mais um monte de coisa. Mas, assim, a sensação que eu tenho, e eu acho que vocês também têm, em grande medida, é o seguinte. Eu acho que cada vez menos a gente vai encontrar emprego. Emprego do jeito tradicional, de CLT, de carteira assinada e assim por diante. Eu acho que isso vai estar cada vez mais restrito. Mas não é porque falta trabalho. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais tem trabalho para ser feito e mais oportunidades. Mas é apenas porque o formato tradicional de emprego está cada vez mais perdendo sentido. E o que eu vejo que cada vez mais parece fazer sentido é, entrando em ação, algo que a gente pode comparar com a estrutura de trabalho, por exemplo, que a gente vê em Hollywood, com os filmes. O que acontece? Quando você vai e vai fazer um filme, você organiza aquele projeto do filme, e de uma tal maneira em que você monta uma equipe para aquele filme. E, de repente, essa equipe vai estar trabalhando junto durante um ano, durante dois anos. Mas é um projeto de tamanho significativo, que envolve uma série de habilidades diferentes, de pessoas diferentes, que vão se agrupar ali enquanto aquele projeto fizer sentido. E quando o projeto do filme terminar e o filme for para a rua, ele vai se dissolver e, eventualmente, essas pessoas vão começar a fazer outras coisas. Então, esse tipo de estrutura, eu acho que ela é cada vez mais comum e é o que a gente cada vez mais vai ver. Mas, assim, eu acho que, sobretudo, hoje em dia, existe uma oportunidade para vocês de buscar formas de trabalhar online, oferecendo aquilo que vocês ou sabem, ou têm paixão a respeito, ou têm interesse de aprender, de forma que vocês consigam, de fato, ganhar bem, ser bem remunerados, e introduzir um outro aspecto que é importante, porque não é só o ganhar bem que é importante, que é o aspecto da liberdade, que é essa liberdade especialmente de movimento. A gente teve uma situação, alguns anos atrás, na época, a gente participou de uma entrevista da Ana Maria Braga, e nessa entrevista da Ana Maria Braga, o que eu lembro que mais marcou a gente é que, quando ela estava veiculando lá, a entrevista, né, ao vivo e tudo mais, era nítido na expressão dela, quando ela falou a respeito da nossa história, do Nomadismo e tudo mais, era nítido e patente, assim, o quanto ela falou daquilo com aquela sensação, assim, de tipo, caramba, como eu queria viver isso. Meu Deus, que negócio legal. Só que o detalhe é o seguinte, ela é uma pessoa, obviamente, muito bem-sucedida, que ganha muito bem, mas qual é o problema dela? E é o problema de muita gente que ganha muito bem. É o problema de não ter a liberdade. Por exemplo, no caso dela, ela tem que todo dia estar lá naquele estúdio, naquele horário e assim por diante. Então, ela tem um sacrifício, digamos assim, que ela tem que fazer, em termos de liberdade, que dá dinheiro para ela, mas fica faltando essa outra parte. E eu acho que a gente, hoje, tem uma oportunidade de construir esse caminho em que, beleza, a gente ganha dinheiro, e às vezes, inclusive, até muito dinheiro, mas a gente pode conciliar com essa liberdade. E isso é algo fantástico. E não bastando isso, a gente, hoje, pode construir algo que efetivamente ofereça significado para a gente. Essa é uma outra questão também que eu acho que cada vez mais todos nós estamos em busca de, não apenas fazer um trabalho, mas fazer um trabalho que faça sentido para a gente, que a gente goste, que a gente sinta que a gente está se desenvolvendo, que a gente sinta que a gente está crescendo no processo, e há espaço para isso no online. E uma coisa que acontece, e que eu acho que é importante a gente frisar aqui, é que eu estou só dando um panorama da oportunidade que existe, é o seguinte, antigamente, para você montar, por exemplo, um negócio, ainda que fosse um negócio como autônomo, a barreira de entrada era relativamente grande. Só que, hoje em dia, o custo para você entrar num negócio, especialmente um negócio online, ele é muito baixo. O custo para você, hoje, começar a, por exemplo, prestar um serviço que, às vezes, você já faz online, é muito baixo. E eu digo muito baixo financeiramente, mas muito baixo até mesmo do ponto de vista burocrático. A gente, muitas vezes, fala das dificuldades burocráticas do Brasil, mas, hoje em dia, no Brasil, para você começar uma empresa, nem que seja inicialmente uma MEI, uma microempresa individual, o processo é relativamente simples e barato comparado ao que era no passado. Então, hoje, existe uma barreira de entrada que é relativamente pequena. E para muitos trabalhos que vocês, eventualmente, vão poder fazer online, você não precisa de nada especial no sentido de uma grande formação, uma habilidade absurda e nem sequer de ter diplomas. A gente teve uma situação muito interessante no passado, aqui, na história da Pathy, quando ela resolveu virar fotógrafo de casamento, que foi o seguinte, a certa altura, ela virou e falou assim, não, eu realmente quero largar a TI, quero virar fotógrafo de casamento, ou o que será que é melhor para eu fazer? E aí, ela se perguntou se não seria o caso dela, por exemplo, fazer faculdade de cinema. Porque dentro da faculdade de cinema, existia uma parte que era a questão da fotografia. A gente morava em Niterói, onde tinha uma faculdade de cinema. E eu falei para ela assim, não, de jeito nenhum, você não precisa de uma faculdade de cinema para se tornar fotógrafo. Na verdade, um caminho muito mais prático, provavelmente, é você justamente ir bater na porta de fotógrafos, oferecer o seu trabalho de graça e simplesmente aprender com eles o que eles fazem. Foi exatamente o que ela fez. E com isso, em muito pouco tempo, ela já estava lá fazendo as fotos de casamento e vivendo desse novo negócio dela. No tempo que teria tomado para ela fazer a faculdade, lá nos quatro anos, ela já tinha, não apenas criado um negócio novo, mas criado um negócio novo que estava dando absurdamente certo. Ela estava ganhando dinheiro como ela nunca tinha ganho na vida dela, sem ter feito uma faculdade daquela profissão. Então, isso, de novo, ilustra a oportunidade que a gente está vivendo hoje. A gente não precisa de grandes investimentos para começar. Bom, por outro lado, eu acho que o trabalho, a natureza do trabalho que é feita hoje, ela tem mudado bastante. Porque, assim, antigamente o trabalho, ele era mais estruturado. Você entrava numa determinada profissão e havia mais clareza sobre o que você ia fazer. Hoje em dia, o que eu percebo é que cada vez mais o trabalho ele é menos estruturado, ele é mais fragmentado, existe menos clareza a respeito de qual que é o cargo. Ou seja, o trabalho ele é mais dinâmico e parte da razão pela qual ele é dinâmico é porque mudanças que, por exemplo, vão acontecer na tecnologia o tempo todo trazem novidades em termos do que você tem que fazer. Só para dar um exemplo bem concreto, né? Todo mundo que, por exemplo, trabalha com infoprodutos e assim por diante ou que trabalha vendendo produtos online, uma das coisas que precisa fazer é informar as pessoas através das redes sociais a respeito do que você faz e assim por diante. Só que, se você parar para pensar, há poucos anos atrás, nenhuma das profissões que hoje são relacionadas a redes sociais existia porque não existia a rede social. Então, a existência da rede social é uma coisa extremamente recente e hoje existe um mundo de profissões que giram em torno disso. Então, pessoas que são dedicadas a compra de tráfego, pessoas que são dedicadas a gerir mídias sociais, tudo isso é muito novo mas ao mesmo tempo é meio esquisitão porque assim, você não vai lá e faz uma faculdade sobre Instagram, por exemplo. Não tem mais essa clareza. Fiz essa faculdade executa esse trabalho. Então, a coisa é mais solta hoje em dia em relação ao que era antes.